E aí, beleza? Eu sou o JuMS e hoje vamos dando continuidade a esse grande jogo aí, Eldin Chronicles Racing, ou algo assim, Eldin, 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 é meio difícil de falar, mas é entender. Explores ruínas de lava? Onde que tem? 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 Ai... Onde que tem? Onde que tem? Onde que tem? Onde que tem? Essa é a ideia... Oxi... 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 Mas eu tô achando que o outro vai ser bem mais longo do que esse... Então, tem tudo pra ser bem mais longo do que esse daqui... Parece... Parece ser... Tem gente ambicioso... E ele parece ser também... Diferente, né? Bom... Bom... Deu a impressão de ser diferente... Onde que tem... Onde que tem? Onde que tem? Onde que tem? Onde... Onde que tem? Onde que tem? Um chafão. Deu pra perceber isso, que toda vez que tem uma poção é porque tem algum chafão. Também não dá pra ir. Que coisa. Fui seco. Então vamos no chafão. Opa. 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 É estranho ficar feliz por tê-la encontrado, sabe? Diante dessas circunstâncias Essas runas se parecem muito com as da máquina que encontramos aqui mais cedo Talvez isso ative Bom, pelo menos vale a pena meter as mãos nas entranhas fedidas daquela coisa Vamos continuar, sim? Espera Epa Vou terminar a aventura por você Dorma bem, você merece Honorável, no final das contas Certo, vamos voltar até aquela máquina Irânico, né? Ruínas de lava Onde que era aquele mesmo? Crista, metade do caminho do pico nevado, acima Perigoso, o passo do Yeti Confesso que eu não lembro onde é Acho que era aqui Era aqui mesmo Certo, Garu Não nos deixe esperando Eu devia ter trazido uma escada aqui Vamos ver o que consegue fazer ainda Funcionou? É o momento de brilhar Deve haver uma chave de menino em algum lugar Lá Agora vejamos Opa Opa Uau O que é isso? Seja o que for, dá pra ver o outro lado Estou vendo coisas? Com esta lente Posso confirmar a minha teoria da transmutação Eles vão ver Muá Ha 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 Garu, você viu aquilo? Eu vi Aquela lente Era enorme O que acabamos de ver Parece ter acontecido Aqui há muito tempo Mesmo lugar Mesmo dispositivo Mas em condições piores agora Além do mais Quem era aquele homem? Deve ser o feiticeiro maligno da lenda O feiticeiro maligno da lenda Que foi preso nas ruínas Hã? Esse mesmo? Exatamente Não seja idiota A lenda não passa de ficção Todos os bons mitos Escondem suas origens Foi o que meu pai disse Os detalhes devem ter mudado Ao longo do tempo Mas a história As histórias não nascem do nada É um conselho valioso Para a caça tesouros Bom Há ruínas debaixo da cidade Exatamente como reza a lenda Se essa parte é verdade Por que a parte do feiticeiro não seria? E se o feiticeiro realmente estiver aqui embaixo? Aquela lente enorme Ainda pode estar aqui Em algum lugar Pode muito bem estar Mas por que meu pai estava dançando Daquele jeito? Estou tão empolgada Se eu puser as mãos naquela coisa Meu pai não vai acreditar Opa Tem um caminho Olha Você achou uma passagem Acho que vocês Caçam esses tesouros Sempre se dão bem A lente gigante Está me chamando Espere Olhe Não é tão grande Quanto a da visão Mas com certeza É uma lente rúnica Deve ter caído Daquela Daquele golem Decrépito Garu Talvez você Devesse pegá-la Ha Se ele conseguir usá-la Acho que Se for para fortalecer Seus ataques Mal Não vai fazer Como é que é Bom Se me ajudar A dar mais forças Eu tiro da sua mão Seria rude Não fazer isso Eu sabia Que esse lugar Era especial Se já encontramos Algo assim Quem sabe O que vamos encontrar Mais ao fundo Vamos por aqui Estou sentindo O cheiro Do tesouro Daqui São o principal 19 Vamos por aqui Oita Oita 2,7 Centros de XP Correto Talvez você Voltar Para tentar Um punha Um punha Colocar Atributo Apesar que Não é só Colocar Tem que abrir A chance Para a gente Colocar Mas voltando Não dê certo Agora aqui O que vai ter que retornar Não dá para pegar nada... Deixa eu ver aqui os seus fragmentos... Descarta asa elétrica... Acredito que ela seja mais fácil de pegar de volta... Mais outra coisa... Asa gélida também... Outro menino... Outro menino... Outro menino... Vamos entrar mais aqui. Vamos ver se... Entrou agora. Se você deu novo erro. Vamos lá. Que droga! Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vamos salvar. Vamos ver onde injetar. Viagem rápida. Estamos no cume. Tô com a bolsa cheia. Acho que eu vou voltar. Lá pro arco da cripta. Pelo menos... A bolsa ficou vazia. Pelo menos... Eu não uso essas poções. Aí eu não posso ficar carregando muito. Tudo mal achando que ia dar certo. Mas, vamos lá. O quê? Caraca! Foi um sapeco aqui! Foi um sapeco aqui! Foi um sapeco aqui! Foi um sapeco! Valeu! Beleza... Caraca... Puxetada... Caraca... Ah, tá aqui, o bichinho... Fugiu! Nossa, opa! Que barraca! Nossa, eu não consigo nem... Eu não consigo fazer nada! Entra aqui... Tinha uma poder de terra... Caraca... Não, não! Caramba! Quase que dá ruim... Ah, os bichos estão ficando mais fortes... Sorte! Vai de novo, eu tô errado... Que saco! Caramba! O bicho aqui tá feio, hein! Vamos ter que usar essa poção de cura... Vamos ver aqui onde que eu tô... A gente tá em cima... Vamos salvar... Tomara que não seja difícil, hein! Opa! Uma nevasca! Coisa pode ficar feia! Se continuar, mas vamos nos perder! É melhor abrirmos uma caverna ou voltar para os montículos! O que você acha, garoto? O que você acha, garoto? Ahá... Qualquer coisa que fizer passar meio frio... Perfeito, camarada... Estou m-m-m-m-morrendo... Não temos tempos... Vamos nos... Vamos... Vou nos tirar daqui! Espera! Espera! Que barulho é esse? Não é avalanche, o que pode ser? Hum... N-n-n-não... Não são os... Não são meus d-d-dentes... São? Credo! O Yeti? Quem... Quem... Quem são esses caras? D-d-d-d-doga... Me dá essa coisa pelo daí... Os senhores da montanha... Cuidado! A neve obedece eles... Os senhores da montanha... Não dá pra rebater, não... Um... Muito grande! Caramba! Fiz um alto é sacanagem acertar Ok, aumenta o ataque com força, aumenta o crit E aí E aí E aí E aí Ufa Caramba, essa achei que a gente ia perder A neve parou Olhem lá, um menir Precisa de mais um elemento ali Aposto que aquele menir vai nos levar ainda mais para dentro dos montículos Quanto a essa coisa, parece que pode ser alimentada por um raio Por favor, me tirem daqui Muito frio Eu também estou tremendo em silêncio por um bom tempo Você deve ter a pele grossa, CJ Não exatamente, na verdade estou muito desconfortável Viu o que estou vestindo? Vamos para casa Então Para Taberna Uma refeição quente seria muito bem-vinda Falando nisso, estou morta de fome É muito perigoso continuar No fim das contas, vamos voltar Uma vida pela qual vale morrer Uma vida pela qual vale morrer Vamos para colocar na runa Na lente runica Viagem rápida Arco da cripta Menir da fazenda Ufa Voltamos para a cidade A semente do trigo Qual o sentido? Eu devia desistir e voltar para casa Está tudo bem amigo? Você parece triste? Eu? Não diria que esteja bem Eu fui um tolo que achou que venceria aqui Mas é hora de arrumar as malas e voltar para casa Bom, bem Não é para qualquer um Acho eu Mas a sua casa é tão ruim assim? Claro que é Bem Então por que voltar? O que você poderá fazer lá que não pode fazer aqui? Tem razão Tem razão É como disse o livro A razão por eu ter me tornado aventureiro Seu destino não importa qualquer estrada eu levará até ele Como eu pude me esquecer disso? Eu leio aquele livro incessantemente Mas ele agora está perdido Perdi o livro nos montículos Deve ser por isso que eu perdi o prazer em tudo Você quer que eu o recupere? Você faria isso? Nossa Eu sou Ayrton Prazer em te conhecer Obrigado Muito obrigado Beleza Temos uma coisa aí Mais Como vão as coisas na fazenda? Ayrton Poderia estar piores Tenho umas colhetas para você Pegue o quanto precisar Refiz o campo que foi destruído durante o tremor Mas entendo que já é hora de expandir meu empreendimento Se você achar algumas sementes em suas viagens Fique a vontade para trazê-las a mim Você ganhará um carinho Mesmo Vou ficar de olho Eu acho que deve ser uma semente muito boa para encontrar naquela floresta Uma semente na grande floresta Vamos ver se tem mais missões Rua dos Forasteiros Segunda Rua Segunda Rua Segunda Rua Toma Deve ser o bastante para fazer novas prateleiras Eu acho Até me acredito Vai servir bem demais Vai servir bem demais Permite-nos Colocar suas prateleiras Um carimbos Nos seus cartão Às vezes eu esqueço ele Vai lá, Suviano Ah, outro fera ali Tem outra Olá, Squash Como vão os negócios? Ah, lógico Está com um sucesso modesto Mas Meu monstruário Primeiração Tem um insulso Quanto antes Não chega nem perto Do Do brilho De trinidad Que eu gostaria C.J. Imploro que você me traga Alguns minérios Ouro, prato, não importa Contando que brilhos Tá bom, fique calmo Pode chegar comigo Então vou agora mesmo Toma, deve servir não é? Sim, sim Perfeito Minha loja Vai reluzir como nunca Aqui, permita-se Colocar um carimbo No seu cartão Se precisar demais Só me falar Vou agora mesmo, moço Oi C.J., tem um segundo? Não para você, não vai me enganar tão facilmente outra vez Enganar Nem sonho com isso Só queria contar que minha mais nova poção está concluída Agradeço por me ajudar da última vez Pois consegui criar uma coisa bem especial É o trabalho para viver, sabe? É mesmo? Talvez eu tenha sido meio ríspida então Desencana, eu gostaria de mostrar a você o que essa minha nova mistura faz Mas acho que vou precisar de outra pessoa para isso Deixe-me adivinhar Alguém grande e robusto para chamar a atenção Precisamente, conhece alguém que se encaixa no perfil? Ah, acredito que conheça a pessoa certa Não conte comigo, camarada Não faço propaganda para homem nenhum Prestativo como sempre, garu Vou achar alguém para você, Robert Grande e vistoso Oi, mocinha Obrigada de coração pelos seus serviços Ah, sempre é bom servir, eu acho Mas estive pensando Que já é hora de melhorar meus atributos Se é que me entende Então, tenho um pedido a fazer Não vou ajudar você com o machado de novo, Felipe Não é nada disso, mocinha Ouvi uma história sobre uma armadilha bem especial Armada por um caçador lendário lá no Pico Nevado Queria que você pegasse para mim Tenho quase certeza que consigo criar um equipamento de alto grau com ela Ah, claro que posso ajudar Ah, tudo bem? Finalmente pude abrir minha casa de pinhores Mas sei lá Não está do jeito que imaginei Tudo que eu queria era ajudar as pessoas que precisam de dinheiro, sabe? Sei por experiência própria como as dívidas podem arruinar vidas Tentei ajudar um amigo uma vez Há muito tempo, mas acabou não dando em nada Meu maior arrependimento Por isso que quis abrir esta loja Infelizmente minha única clientela é formada pelas pessoas que vendem o que acharam nos montículos Ah, entendo É para uma cidade com monstros à solta Nossa economia é bem saudável, hein? Mas eu sei que há pessoas que precisam de assistência financeira em algum lugar da cidade Posso perguntar por aí Para você Ajudar as pessoas Isso sim é o objetivo honroso O que fazer? O que fazer? Quero ajuda, Ruga? Quero sim, chapa Está difícil lidar com toda a clientela que entra e sai nos últimos dias Minha balança está sobrecarregada Vou precisar de uma bem maior, chapa Estou achando Uma balança grande? Não tem uma assim na pedreira? Sabe, chapa, que sim Precisam pensar Precisam pensar Precisam pensar Precisam pesar todo aquele minério removido Afinal de contas, chapa CJ, seria muito incômodo se você pudesse pegá-la para mim Problema algum Caramba, quanta ambição Olá CJ Não poderia ter chegado no melhor horário Mas por que? Bom, longe de mim ser ingrato Pois é por sua generosidade que pude abrir esta forja No fim das contas Infelizmente esta instalação não está exatamente nas melhores condições Além de ser desagradável no geral Parece que tem uma força misteriosa interferindo no meu trabalho Gostaria de fortificar a fundação do estabelecimento para começar e depois as paredes CJ, posso pedir para pegar esses materiais para mim? Vou precisar de uma boa quantidade É sempre um prazer ajudar em situações assim, deixa eu comentar Ah CJ, tenho uma pergunta para você Você tem licença de explorador? Andei Fiquei sabendo que Há todos os tipos de limos e monstros terrenos na pedreira Claro que sim, voadores também é um pesadelo Bom, estou pesquisando elementos terrenos no momento Se importaria de me trazer algumas amostras dos monstros que você enfrenta da próxima vez desse ser lá? Claro Tem... tígulas no amarelo Não tem isso aqui? O que é? Mãe deveria fazer diferença, você quer ver com seus próprios olhos certo, aqui está, então leve esse martelo, coloque no seu bornal e vá até a pedreira, precisarei de provas de que você percorreu o mesmo caminho que eles, então traga a mim alguns minérios, o que me disse, claro, fiquei curioso, já fui, fiz o que pediu, mas a bolsa parece um bom estado, sabia, quem eles pensam que são, mas havia muitas pedras pontudas por lá, você disse pontudas, talvez tenha rasgado em uma delas, é bem provável que tenha ser rasgado de dentro para fora, sim sim, pedras no caminho, será que poderia fortalecer a parte estarda, é exatamente o que terei que fazer, mas primeiro um carimbo E aí, eu fiquei sabendo que a cripta vai abrir em breve para os aventureiros, sim, agora finalmente vai começar a verdadeira caça aos tesouros, será que você poderia encontrar um tesouro para mim, que tipo de tesouro, ouvi boatos de textos antigos espalhados pelos montículos, podem ser úteis na criação de bornai, sabe, gostaria muito de ver de perto, certo, certo, mas como eu vou saber quando eles apareceram, ah, você saberá, qualquer um vai a servir, bom, vou me dar, vou dar o meu melhor, acho que era isso, dá para subir? Dá, dá para fazer de gelo, adicionar poder de gelo, elemento água, embui o poder de gelo, eu vou dar um ataque e nem um ataque na defesa e fico como eu fumo, caso comigo que eu se fumo... 2 mil bacas, tamo em falta de dinheiro você tá legal? apostei tudo e perdi, o que farei agora? perfeito, vem a casa de penhores comigo, pode ser? casa de penhores, claro, mas tem bacas por lá? um rené já vem rajá, já, vixi o que que era? segunda rua? ah CJ, você achou alguma pobre alma precisando de dinheiro? achei sim, contanto que não se importa em ajudar um apostador apostador? aham, você se importa em ajudar um apostador? o que? ah não, claro que não me importa se ele for viciado assim, é provável que vire freguiça valeu CJ, você é joia, aqui tome um carimbo ai que mancada e aí CJ, sim? graças a você minha loja anda de vento em poupa tanto que eu vou precisar de um amazém novo em breve preciso me preparar para a construção você se importaria de coletar os materiais que preciso? claro que não, deixe comigo acho que essas coisas aqui não vai servir para muita coisa né? vamos lá vou vender algumas coisas aqui fica com 5 de tudo OK, uma coisa que eu achei isso fracamente escuto esse pedaço do escudo do jogo pode ser reaproveitado com material para criação de armaduras ahn? não tem mais de atablo Essa asa vem a enriquecer de mágica de gelo Mas serve para as casas pequenas, minério, não, brilho, melo, fica diferente E o cara tem que destruir esse cogumelo Tremendo, açúcar, soro natural, sal, pimenta preta, curry Vou tentar fazer algum prato lá, não é da antiga Onde que é a segunda rua? Não era, era a rua dos... Deixa eu ver aqui Aqui é para procurar acessórios Aqui é a botica Ferramentaria Armadilha para capturar presos e obter carne Casa de penhores, tá Emporio, tá Era aqui Aqui é a lente Não Bolsas Também não Ih, perdi o lugar CJ Achei você Estive te procurando por todo lado Eu? Por quê? Tem esfriado muito a noite ultimamente, não acha? Meus hóspedes parecem acreditar que sim Ando reclamando que meus cobertores são um pouco finos Tenho certeza que se eu pudesse colocar minhas mãos em um pouco de pele Isso seria o suficiente para fazer alguns cobertores bonitos e quentinhos Bom É, seria legal mas pegar peles e o suficiente para cada quarto seria um trabalhão Que bom que você veio então Se não se importa é claro Claro Pode ser que demore um pouco então aguente as pontas Armo, horaria Nossa, é muito caro as coisas É, já não dá para fazer mais Esse espetacular ficou melhor do que eu esperava Talvez uma cerimônia de nomeação seja uma boa maneira de marcar a ocasião ASTRA Outra machada, ASTRA 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 A escalada, fora da área, aço preto e ferro, aço preto Se tem um sistema agradável suicídio, pico pico Me Um guerreiro kill ASTRA 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 MAGCHī ASTRA O que é yo E aí CJ, posso te alugar um tiquinho? Claro! Meu nome é Aki, não Iki. Sou o Ventureiro também. Só que uns bandidos roubaram o meu equipamento quando eu estava vindo para cá. Mas agora temos um ferreiro que queria mandar fazer um equipamento novo. Então preciso de materiais para isso. Poderia fazer o favor de pegar tudo para mim? Claro, faz uma lista. Obrigado, preciso de metal muito forte se não for problema. Que tipo de equipamento você quer mandar fazer? Não posso entregar os segredos da profissão para a concorrência, né? Fora que você parece ter um bom olho para as coisas boas. Que mistério, mas ok. É melhor me contar quando eu voltar. Acho que isso dá para fazer o equipamento, não acha? Obrigado. Sim, vai servir perfeitamente. Vou fazer um equipamento ótimo com isto. Igual o seu. Igual o meu? Opa! Então sabe como é? Eu vi você em ação e pensei que estava muito bem equipada. Eu não fui realmente assaltado. Só queria uma chance de fazer um equipamento igual ao seu. E quem melhor para julgar qual o melhor material para equipamento se não você? Acho que eu faço parecer fácil usar esse equipamento. Mas em breve você verá que não é. Mal posso esperar. Tome um carimbo para você. Vai dar para todos um nível desses. Não dá mais. Eita! Negócio de dinheiro aqui. É fogo em! Caramba! Nossa! Olha o taberno. Omelete enrolado. Lá para o garuco. Caramba! 300 conto para comprar. Que coisa boa! Taberneira! Outro melzinho! É para já! Uau! Sobremesa e melzinho ao mesmo tempo. Tem certeza? Caramba! Assim seu dente vai apodrecer. E daí? Essa belezinha apimentada vai limpar seu paladar, camarada. Por isso que você não tem gosto nenhum. Aqui! Pense nisso como uma forma de higiene. Hehehe! Que sai da minha comida! Opa! Fique com essa coisa apimentada longe de mim. Agora é sua! É! Você estragou meu jantar! Um pouco de fruta não vai matar você! Vai! Cabeção! Cala a boca garum! Hehehe! Hehehe! E lá já! Aqui ó! Pra você! Ah! Pra você! Oh! Pra você da alguém! Ninguém nunca ensinou vocês a não brincarem com a comida? Ah! Ótimo! Olha só! Você irritou a Sarita! Ah! Legal! Vai contar para a mamãe! Por que não faz isso? Hehehe! Pelo amor de... Hum... Algum problema, Isha? Você nem tocou na comida? Você gosta de Tom Ian apimentado? Não gosta? Minha nossa! Eu fiz errado? Não! De jeito nenhum! Desculpa, Sarita! Está uma delícia! Tem certeza? Parece que um descanso faria bem para você, querida! Não exagere, tá? Pode deixar! Obrigado, Sarita! Qual é o problema, Isha? Sua comida está esfriando! Sou uma pessoa horrível! Hã? Fiquei genuinamente aliviada de saber que o Lobo das Neves não devorou o meu pai! E... Quem não ficaria? Tenho certeza que aquele aventureiro também tinha uma família! Se eu não estivesse cobrando acesso aos multículos, talvez aquela pobre alma tivesse sobrevivido para vê-los de novo! Mas... Você está fazendo isso pela cidade, não é? Para todos! Duvido que isso mudará alguma coisa para a família do aventureiro! Não pensei bem sobre isso! E agora tenho que conviver com as consequências! Ixi! Não precisa pirar por causa de um ou dois cadáveres, camarada! Caru! Olha! Embarcar em aventuras é arriscado, não é? Aquele cara provavelmente acabaria sendo devorado em algum lugar, eventualmente! Esses forasteiros que estão aqui, a única coisa que eles têm em comum é que estão dispostos a arriscar a própria vida! Todos! Inclusive eu e essa fedelha sem graça! E quando alguém arrisca a vida, não dá para sair por aí culpando todo mundo quando se machuca! É o fardo que se deve carregar por si e pelas pessoas que importam! O que eu quero dizer é que se alguém é burro o suficiente para viver pela espada, acaba morrendo por ela! Isso não é problema seu! Você está indo bem! Lugar errado no momento errado! Foi só isso! Ria da situação! Não perca o sono por causa disso, menina! Não é? Pronto! 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 Isso é o que eu chamo de um belo ensinamento! Nunca pensei que seria capaz disso, Garu! Ah! O burguês e o segurança! O que vocês querem então? Calma aí! Não precisa insultar! A voz dele não era assim! Tenho... Tenho um... Um segundo! Desculpa a intromissão, mas o tempo não está do nosso lado! Do que se trata? Os comerciantes da rua dos Forasteiros ficam insatisfeitos insistindo para que eu negocie com esses bandidos da lente! Eu esqueci totalmente disso! Qual é a atual situação? Melody foi muito gentil e removeu os destroços da estrada dos Montículos, então felizmente a mineração foi retomada! Infelizmente os bandidos também voltaram! Eles estão atacando todos que vêm dentro ou nos arredores dos Montículos, aventureiros e habitantes! Parece que há mais deles também! Uma operação bastante eficaz por se tratar de bandidos! Não acho que precise dizer a prefeita interina que isso é bem suspeito! A pergunta é... Esses bandidos da lente são os mesmos arroba-seiros medíocres que estamos acostumados? Eu estava pensando a mesma coisa! Com certeza é uma consideração válida! É por isso que estou discutindo o problema com a simpática sentinela da cidade aqui! Infelizmente não posso abandonar o meu posto para cuidar deles! Não era assim também! Então temos um impasse! Os comerciantes pagam uma taxa alta para venderem seus produtos! Será difícil fazê-los falar se eles não se sentirem seguros! Eu preferia não ter que chegar a esse ponto! Vou ser sincero! Temos que cuidar disso e temos que ser rápidos! Justo e bem observado! Não deveríamos ter permitido que a situação chegasse nesse ponto! Gostaria de pedir desculpas a todos! No entanto os mercenários e aventureiros que poderiam ajudar já foram designados para viajar a cidade! Receio que não sei mais o que poderia fazer! Podemos cuidar deles para você! Ah! Lá vamos nós de novo! CJ! Por que você ofereceria para fazer isso por mim? Bom! Não é só por você e no fim das contas! Estou começando a gostar desse lugar! CJ! Bom! Assumo que esteja decidido então! Vou garantir que recebo um carimbo pelo esforço! CJ! Faça o que for necessário para afugentar os bandidos! E o que você vai fazer? Não posso deixar minha parceira de caça ao tesouro se machucar, né? Vou com ela! Vai! No entanto, meus serviços não são baratos! Mercenários arriscam a vida por dinheiro, não carimbos! Não é mesmo, dona prefeita interina? É claro! Desde que estejamos recolhendo impostos de aventureiros, não podemos exigir a boa vontade deles se não a merecermos! Além da minha cooperação, vou reajustar sua taxa de 70% para o padrão, que é 30%! Bela tentativa, prefeita! Mas creio que a nossa vida vale a mais do que isso! Não concorda? Nada mais justo do que sermos isentos de impostos! A taxa de exploração é fixa e atribuída a todos os artefatos recuperados na mina! Não é possível ser menos de 30%! Quanto ao meu pagamento pessoal, vou abrir mão de um terço da minha parte depois que os 30% da taxa forem descontados, é claro! O que isso quer dizer? Metade do que sobrar depois que a taxa de exploração foi descontada é seu! Não posso fazer nada a respeito da taxa de exploração de 30%, mas posso desistir de um terço da minha parte! 30% e 30%, agora você conseguiu voltar a taxa de exploração padrão de 30%! É quase como se você nem tivesse sido cobrado! Não acha que isso é uma troca justa? Ela enrolou viu! Falou, falou e não deu para entender nada! Não parece certo! Não mesmo! Tem certeza, Ixa? Não preciso de dinheiro! É o mínimo que posso fazer para agradecer vocês dois! Sem reconhecer uma boa oferta! Negócio fechado! Hum! Viu só, CJ? É assim que se negocia! Eu vi sim! Você realmente não se importa com nada além de dinheiro, né? Obrigado aos dois! Ela fez os dois arriscarem a vida! Que gana! Grande gênio! Prefeito Interino! Um grande gênio! De fato! Hahaha! Certo! Vamos pegar aqueles bandidos da lente! Você sabe onde eles estão escondidos? É? Não faço ideia! Sim! Primeiro é melhor descobrir... Descobrirmos de onde eles estão vindo! Pode ser uma boa ideia perguntar pela cidade! Talvez alguém nos diga algo útil! Pergunte... Pegue... Pergunte as informações sobre os bandidos! Bom! Mas! Isso! Ficará para um próximo vídeo! Porque... Eu acho que esse vídeo já ficou... Bom! Não ficou? Não tenho muita certeza! E eu também... Estou achando meio difícil... O jeito que eu vou dividir eles! O que que ela quer? Você... 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 Você é Ipsi... Menina! O que foi? Eu sou Tanvi! Tenho visto você... Tenho visto você andando com o senhor pássaro! Vocês são amigos? Poderia... Poderia entregar essa carta para ele? Senhor pássaro! Ah! Está falando do Squash! Senhor Squash! Ele é tão elegante! Quero que ele entregue uma carta para mim! Ah! Claro! Sem problemas! Obrigado! Vou entregar uma carta para o Squash! Eita! Ará! Quantos foram em 2ª Rua! Ei Squash! Uma fã sua me pediu para entregar esta carta! Uma fã? Nossa! Uau! Isto é interessante! Era para ser você? Sim! Acredito que seja um retrato meu! Essa fã certamente tem talentos! Ela capturou perfeitamente todo o meu brilho exuberante! Ah! Então é isso! Diga! Foi que eu adoraria apreciar mais de sua arte! Vamos voltar lá! Antes de finalizar! Eu entreguei a carta que me pediu! Ele disse que adoraria apreciar mais da sua arte! Ele gostou particularmente de como ficou brilhante! Hehe! O Squash achou minha arte brilhante! Obrigada! Quer um carimbo? Vocês são meio estranhos! Mas ok! Né? Eu vou descansar aqui! E é isso! Bom! Vamos ficando por aqui! É isso aí! Valeu! Falou! Tchau!